Foi inaugurada a usina de Porto de Sergipe 1, considerada a maior termoelétrica de gás natural da América Latina. A usina terá capacidade de aumentar a oferta de gás natural no país e, em termos de energia, irá atender 16 milhões de residências com redução de preços para o consumidor. Com potência instalada de 1,5 gigawatts e consumo de 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural, a usina Porto de Sergipe 1 é a maior termoelétrica a gás natural da América Latina e pode oferecer até 15% de toda a energia que a região nordeste necessita. A estrutura será acionada quando o sistema elétrico nacional precisar de energia extra. Essa termoelétrica vai ser uma das primeiras a ser acionada, por quê? Porque é uma das termoelétricas que tem o custo mais baixo do mercado. Para você ter uma ideia, o custo variável dessa termoelétrica hoje é da ordem de 200 reais por megawatt-hora. E nós temos hoje termoelétricas aqui no nordeste, cujo custo pode chegar a 1.500 reais por megawatt-hora. Além de fornecer segurança energética ao país, a usina pode distribuir gás em pequena quantidade para ser usado como gás de cozinha, em indústrias e até como combustível automotivo. Outro benefício da instalação da usina foi a geração de empregos diretos. Durante a construção da estrutura, 3.500 pessoas trabalharam aqui. Segundo o ministro de Minas e Energia, a energia produzida pela termoelétrica será mais barata que outras fontes. Terminais privados como esse aumentam a oferta de gás e contribuem para um salutar ambiente de competição. Fundamental para a redução de preços aos consumidores brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dos investimentos em Sergipe. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação e o nosso entendimento, o meu com o presidente da Câmara, do Senado e seus parlamentares, o nosso relacionamento com os governadores é que nos traz mais do que esperança, a certeza de que todo o nosso potencial pode vir a ser explorado para o bem do nosso povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Ao final da cerimônia, o presidente acionou um caminhão inteiramente movido a gás, o primeiro deste modelo produzido no país.